Não, é porque na época do Play 2 era bom, antigamente era bom jogar, hoje em dia os jogos estão ruins, estão vazios, estão sem graça. Sabe uma coisa que eu vejo hoje em dia, galera? Às vezes eu tô navegando no YouTube aí, no mundo dos games aí, navegando pelo YouTube, e o YouTube me sugere uns vídeos. Jogos perderam a diversão, jogos isso, jogos é aquilo, mano, eu fico tentando entender. Eu tenho 34 anos de idade, certo? O primeiro videogame que eu joguei, não foi o Atari não, tá? Porque eu vejo muita gente falando isso, eu vejo gente que é muito mais nova aqui, muito mais nova mesmo que eu. E sempre que vai conversar sobre jogos, eu comecei a jogar no Atari, eu não comecei a jogar no Atari. O primeiro videogame que eu tive contato, foi o Mega Drive, foi o primeiro. O amigo do meu irmão lá, que tinha muita grana, ele comprou o Mega Drive lá, aí emprestou pro meu irmão, ficou um dia e meio lá em casa. Foi de tarde, né? Lá pra casa, foi na tarde, e de noite ele foi lá em casa buscar o videogame. Então eu joguei um pouco do Sonic lá na época, lá, foi isso. Aí depois, com o passar do tempo, né? O Super Nintendo, se não me engano, lançou em 1990, em 97, não, 96, quando eu tinha 7 anos. É por aí. 96, meu irmão comprou o Super Nintendo lá pra casa, certo? Então foi aí que eu comecei a jogar videogame, eu comecei a jogar no Super Nintendo. E, tipo, era complicado, porque era difícil pra gente poder estar jogando, porque a casa tinha uma televisão só. Eu vejo a galera falando como se... Eu não sei, né? Talvez a realidade das outras pessoas são diferentes. É uma realidade diferente do que a que eu vivi, né? Óbvio. Mas, tipo, a galera fala como se tivesse 50 televisões dentro de casa, e a pessoa podia ficar o dia inteiro na sala jogando videogame. O dia inteiro jogando, não precisava fazer mais nada. O dia inteiro jogando. E não era muito bem isso naquela época. Eu jogava, eu tinha pouco tempo pra jogar, mano. Tipo, eu lembro que tinha umas fitas de Super Nintendo, que hoje em dia eu vejo os caras zerarem, tipo, os caras zerem 15 minutos. A gente ficava o final de semana inteiro pra poder tentar chegar numa fase específica, porque jogava pouquinho, não era aquela coisa toda. E eu vejo a galera que a galera fica assim, ai, os jogos antigamente eram muito bons, na época do Play 2, era muito divertido sentar e jogar. É óbvio, porque a pessoa sentava e ela jogava. Ela não ficava perdendo tempo vendo um vídeo de alguém reclamar dos jogos de hoje em dia. Ela sentava e jogava, não tinha internet. Não ficava com o celular o tempo todo. Pô, hoje em dia a pessoa dá um play. É muito difícil você ver uma pessoa que senta, dá um play no jogo e ela vai jogar, sem ficar ouvindo um podcast de fundo. Sem ficar fuçando no WhatsApp enquanto tá tendo uma cutscene. Eu tava vendo um cara fazendo live outro dia, o YouTube me sugere canais novos. E eu gosto de ver pra deixar um like, pra fortalecer. O cara tava jogando. Aí sempre que dava a cutscene... O celular na mão. O cara nem prestava atenção na história. A cutscene acabava, nada conta. A pessoa joga do jeito que ela quer. Certo. Eu só acho diferente, engraçado, é que sempre tem esse tipo de vídeo. E eu vejo que são pessoas muito mais novas que eu que ficam reclamando. Gente, na minha opinião, a gente vive numa das melhores épocas do mundo dos games. É uma das melhores. No sítio onde esse pessoal tirou aquelas piores épocas do mundo dos games. Caraca, gente, você consegue comprar Playstation 2 hoje em dia e barato. Já que a pessoa gosta tanto da época de um Playstation 2, vai jogar. Compre um Play 2, bota na sala, faz igual eu fazia antigamente. A pessoa que tem tempo de jogar, o que que impede? Ah, porque naquela época era muito boa, eu só sentava, não me preocupava com gráficos. Não se preocupe com gráficos, vai jogar. Senta na sala. Eu tava hoje lá na sala com o meu Nintendo Wii, que tem 200 anos quando eu ligava ele, né? Pra não estragar por causa de umidade, que vai ver ficar parado muito tempo. Eu liguei meu Nintendo Wii lá. Pô, foi gostoso ficar na sala lá. Tira um momento, vai jogar. Ou seja, no seu PC. Eu vejo que hoje em dia a gente tem muito canal que reclama, gente. Que nem eu falei, são pessoas que eu vejo que são muito mais novas que eu. Que os relatos que eu vejo ali, não são coisas que condizem com épocas. E são coisas que eu não acredito. Eu tô com 34 anos, certo? Aí eu vejo uma pessoa muito mais nova que eu. Não, é porque eu comecei a jogar no Atari. Talvez a pessoa comece a jogar mesmo. Eu não acredito. Mas tudo faz. Eu vejo aquilo ali, eu não acredito naquilo. Aí eu comecei a jogar no Atari. Eu lembro que a gente juntava pra jogar Atari com os amigos da rua. E todo mundo ia lá jogar Atari. Tipo assim, em 2000 e... Sei lá, 2004, todo mundo sentava pra jogar Atari. Não, a gente já sentava pra jogar Atari com os vizinhos. E tipo, quando você para pra ver o que a pessoa fala ali... Certo. Gente, eu tô falando de vídeos aleatórios que o YouTube vai me sugerindo. Tô compartilhando minha opinião com vocês aqui, tá? Aí eu vejo a pessoa falando. Mas como é que essa pessoa jogava Atari em 2004? Todo mundo sentava pra jogar Atari? Eu vejo que uma galera mais nova aí... Quando você recomenda um jogo... Uma vez eu fiz um vídeo... Aí o cara falou e comentou... Nossa, mano, você tá recomendando jogo de 2010? A galera não quer jogar jogo nem de 2015, 2019... Porque acha que é antigo. Vai sentar pra jogar jogo de Atari? Você vai pegar um Atari e vai ligar numa televisão gigante... Pra ficar jogando Atari o final de semana inteira jogando? E fala... Não, é porque a gente jogava o final de semana inteira e se divertia? Não, beleza. Tá, beleza. Eu não sou obrigado a acreditar também no que a pessoa fala. Mas vamos supor, tá, é verdade. Tá, foi verdade ali, a pessoa falou ali e tal. Beleza ali, tá. Show. E o que que impete a pessoa de fazer isso hoje de novo? Da pessoa sentar... E jogar de novo? É isso que eu não entendo, gente. É uma nostalgia que eu realmente não entendo. Ai, naquela época era boa. Pô, então senta e joga. Como era antigamente. Nós temos excelentes jogos. Eu vim igual o cara na live do outro dia. Ai, o mundo dos jogos. Os lançamentos estão com histórias muito vazias e ruins. Pô, depende do tipo de conteúdo que você tá assistindo. Os conteúdos que eu assisto relacionados a jogos me agregam muito valor. Muito. Você pega esse jogo aqui, por exemplo, Bramble. O jogo aqui é maravilhoso. O jogo aqui é incrível. Gráfico foda. Uma história foda. Uma criatura assustadora. O jogo aqui é foda. É lançamento. São dia 27 de abril de 2023. Nós temos jogos mais antigos também aí. Você pega o The Walking Dead da Telltale. Que são jogos fodas. Nós temos uma porrada de coisa. Às vezes eu fico pensando. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar. Eu realmente gosto de jogar. Eu me divirto jogando. Porque eu gosto. Eu vejo que muita gente faz. Pessoas que eu vejo que não gostam de jogar. Pessoas que eu já acompanho no YouTube há muito tempo. São pessoas que não gostam. Mas sempre gostam de reclamar. Beleza, a pessoa tá no direito dela. E eu vejo que tem pessoas que estão perdidas. Que também não gostam. E vai juntando aquele bololô de gente que não gosta. E quer desincentivar as outras pessoas de jogar. É que eu fico vendo a pessoa. Ai, porque na época do Play 2 era muito bom. A gente se reunia com os amigos. E jogava. O que te impede de fazer isso hoje? De você sentar. Sentar com o familiar. E jogar. Porque eu vejo que as pessoas passam muito tempo nisso aqui. No celular. Eu fico no celular o dia inteiro. Eu fico mesmo. Mas eu não deixo de jogar. Porque eu trabalho com a internet. Eu vejo e-mail. Eu vejo mensagens. Uma porrada de coisa. Eu troco ideia com a galera. Mas quando eu vou jogar. Eu boto o celular do lado aqui. Eu boto ele até pra vibrar. Pra tocar. Porque às vezes minha mãe pode me ligar. Às vezes acontece alguma coisa na casa dela. Ela precisa ter contato comigo. Então eu boto o celular pra trocar. Minha mãe já tá com uma idade. Minha mãe já tá mais velha. Ela tem meu sogro também. Minha sogra. Elas estão mais velhas. Eu acabo deixando meu celular pra vibrar. Pra tocar. Porque a ver toca ali. Aconteceu alguma coisa ali. Eu já tô ciente. Mas eu gosto de sentar pra jogar. No meu momento de lazer. Hoje em dia eu gosto. Tipo assim. Eu trabalho com o YouTube. Gosto muito de trabalhar com o YouTube. Trabalho jogando também. Tô querendo ideia com a galera em live. Crio conteúdo pra vocês aqui. E no meu momento offline que eu tô aqui jogando. Eu gosto de sentar e jogar. É porque eu gosto. Reclamo de algumas empresas que fazem jogos que dão vacilo. Sim, reclamo. Reclamo de muita gente que... Eu reclamo de gente que reclama. Eu acabo reclamando também. De vez em quando eu tô de bobeira aqui. O YouTube vai lá e me sugere um vídeo. Ah, sei lá. Um exemplo. A Ubisoft precisa parar com o Far Cry. Chega de Far Cry. Aí você vai fuçar lá. Até você achar a ideia da pessoa. Porque hoje em dia fica tudo registrado. Que a pessoa joga praticamente. A pessoa não tem nada. Não tem nenhum Far Cry na conta da pessoa. A pessoa nunca jogou Far Cry. É porque a Ubisoft tem que parar com o Far Cry. A Bugsoft. Igual de vez em quando eu tô jogando o jogo do Ubisoft. A Ubisoft ela vacila muito nos jogos dela, cara. Ah, que jogo que a Ubisoft vacilou? Não, porque... Você viu o que ela fez com o Watch Dogs, cara? Mano, isso foi lá em 2014. Olha a porrada de jogo que ela lançou depois disso. Nenhuma empresa é perfeita, não. Tem empresa que vacila. A Sony vacila às vezes, na minha opinião. A Microsoft, a Nintendo. Nenhuma empresa é perfeita. São seres humanos criando coisas pra humanos. O jogo é uma obra de arte que os caras escrevem. O papel, depois vai jogar pro esboço lá. Faz as paradas. Eu não sei. Não manjo muito de programação de jogo. Então a pessoa... Tipo, começa lá no papel. A galera se une. Vai tendo ideias. Nem todas as ideias vão ser top. Eu gosto muito da Ubisoft. Eu gosto. Tem praticamente todos os jogos dela comprados. Eu gosto da empresa. Eu gosto dos jogos dela. É uma empresa que desde a época lá do Playstation 3 lançava jogos dublados. Jogos com mundos gigantes. Ai, Bahru, que por quê? Ubisoft. Ela lança jogos, cara. Com o mundo aberto. E muitas missões secundárias. E é isso. Tá beleza, mano. Se você não gosta, show. Mas eu vejo que a galera faz questão de reclamar e não jogar. Beleza. Deixa o Ubisoft. Não gosta do Ubisoft? Tranquilo. Show. Beleza. Vai jogar outra coisa. Ah não, porque na época do Play 2 que era bom, mano. Na época do Play 2 eu... Mano, gente, olha só. É que não falo pra vocês. Vamos supor que eu vou contar uma história. Eu tenho 34 anos. Não, galera. É porque na época do Atari, eu me reunia com os meus primos na casa da minha tia. E a gente sentava e jogava horas e horas e horas de Atari, mano. A gente pegava sábado, de manhã. Cara, era o que eu falei. Era muito difícil, mano. A casa tinha uma televisão, véi. Sacou? E não tinha internet, véi. Tipo, não tinha como o pai e a mãe ficar no celular lá conversando com outros parentes. Não era, mano. Não era. Se chegava domingo, a galera queria ver os programas que passavam na televisão. Queria ver os filmes. E como é que a galera ficava jogando 24 horas por dia, jogando Atari na televisão. É uma parada que não entra na minha cabeça, gente. Não dá, cara. Uma televisão. A minha mãe queria ver a novela. Como é que eu ia jogar? Cara, eu lembro, quando eu era moleque, tinha aquela transição de novela, né? Passava de uma novela pra outra. Aí eu... Tipo, aí minha mãe ia fazer janta. Eu ligava o videogame rapidinho pra poder jogar algumas fases, mano. De jogo. Eu ia lá e jogava. Aí depois... Hoje em dia não. Hoje em dia eu já fico várias horas jogando. Eu fico duas, três horas, quatro, cinco horas jogando em live com a galera aqui. Trocando vários papos. Hoje em dia que tá bom jogar, pô. Antigamente, tipo, era uma fita de... Nossa! Mano, demorava pra conseguir uma fita. Pra conseguir um e cinquenta. Pra poder alugar um jogo. Era difícil, gente. Hoje em dia que tá bom. Deixando claro que isso aqui é a minha opinião, tá, pessoal? Tô compartilhando a minha opinião com vocês aqui. Hoje em dia que tá bom. Você chega aqui, ó. Ó. Hoje em dia, galera. Se liga só. Na minha Steam hoje, eu tenho mil cento e noventa e nove jogos. Só na minha Steam. Fora os que eu tenho na Epic Games. Fora o que eu tenho no aplicativo do Ubisoft. Fora os jogos da EA. Se eu não me engano, o lugar que eu menos tenho jogos é na loja da Microsoft. Se eu não me engano, eu acho que jogos lá eu tenho uns sete ou oito. Não lembro ao certo. Se eu não me engano, os que eu menos tenho jogos são lá. E eu lembro que na época do Super Nintendo, eu demorei... Foi noventa e seis. Pra dois mil e... Lá vai cavaco. Sei lá, só sei que eu demorei quase uns oito anos pra me ter quinze fitas de Super Nintendo. Foi muito tempo. Depois eu vendi o Super Nintendo, aí peguei o Playstation 1 pra eu poder jogar. Certo. E antigamente, cara, era complicado. Tem a gente, eu sei que tem o fator nostalgia e tal. Não, beleza. Naquela época não dá. Por que que não faz isso hoje? Não junta com a galera. Eu vejo que tem tanta gente que gosta de jogar, mano. Tem um colega meu. Ele tem condição de comprar um PS5. Ele tem condição de ter um PC mais foda do mundo. Sabe que videogame que ele joga? Ele joga o Play 2. Porque ele gosta. A palavra certa que o... A palavra que o pessoal fala é poser, né? Que a galera usa poser. Tem gente que é muito poser. Ele não. Ele gosta de Playstation 2. Os Mortal Kombat do Play 2, ele gosta daquele trem de um jeito, mano. Ele gosta muito do Play 2. Ele gosta demais de jogar no Play 2. Faz churrasco na casa dele lá. Ele liga o Play 2. Na televisão zona dele. Certo. Ele liga. Tem aqueles adaptadores do HDMI. Ele liga lá o videogame lá. E joga com a galera. Vai jogar um futebol, uma parada. Porque o cara gosta. Ele sim. Ele junta e joga com a galera. Mas eu vejo que sempre fica as pessoas. Os jogos de indio estão muito sem graça, Baruque. Os jogos só tem gráfico. Não tem boas histórias. Não tem boas histórias o quê, gente? Vocês pegam esse Baldur's Gates novo que saiu aí, o 3. O jogo, caraca. O jogo é gigante, mano. Mano, o jogo é gigante. Você pode fazer de tudo naquele jogo ali no mundo dos RPGs, do Dungeons & Dragons, das magias, dos negócios diferentes, das paradas lá. É cheio dos negócios. Aí você tem jogo que você zera com uma hora. Jogo pra você jogar um tempão. Eu tô jogando esse jogo aqui, ó. Tô jogando em live, né. O Mikael, inscrito do canal, até falou hoje que eu vou chegar a mil horas nesse jogo aqui. Eu tô com 51 horas nesse jogo aqui, ó. The Avengers. Tanta gente criticou esse jogo. Eu gostei muito. Ele é basicamente um beating up. Igual naquela época do Super Nintendo lá. Quem lembra os beating up? As brigas de rua. Vocês lembram dos brigas de rua naquela época? Tinha até o jogo do The Avengers, né, que falava assim. The Avengers! Aí a gente jogava aquilo ali na época. E esse jogo, ele me traz aquela nostalgia, aquela essência. Certo? Eu sinto em jogo. Eu me divirto. Eu vejo que tem pessoas que não gostam de jogar. Assistindo pessoas que tem canal de jogos e que não gostam de jogar. Porque não é possível, gente. Não, não é possível, mano. É umas paradas que a gente não entra na minha cabeça. O que eu falei, galera? Isso aqui é a minha opinião. Às vezes o YouTube vai me recomendando os vídeos e aquilo vai juntando na minha cabeça. E eu preciso desabafar. Trocar uma ideia com vocês. De tentar passar uma visão dos meus pensamentos aqui. Certo. Pô, a gente chega aqui, galera. Pô, mais de mil jogos, mano. Tava até conversando com um amigo meu outro dia, ou essa semana, né. Aí ele falou comigo assim. Não, cara. É que eu vi um vídeo de um cara, mano. Ele falou uma coisa que é verdade. Hoje em dia as pessoas não jogam porque tem muitos jogos pra jogar. O que que o cara falou? É, o cara disse que realmente faz sentido. O que que ele falou? Repete que não deu pra me assimilar a isso. É porque as pessoas hoje em dia tem muitos jogos. E desanima elas de jogar. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou no mercado. Comprar, sei lá, alguma coisa. Aí eu chego lá no mercado, volto pra casa e não compro nada. Aí eu chego aqui e minha patroa me pergunta. Eu não compro nada no mercado, não? Não, eu não comprei nada. Porque tinha muita opção. Eu acabei desanimando de comprar alguma coisa. Não, se a pessoa fala assim, né. As pessoas ficam indecisas de saber o que jogar. Porque realmente tem muita opção. Aí é uma coisa, mas as pessoas desanimam de jogar porque tem muitas coisas. Eu falei, que tipo de vídeo é esse que você tá assistindo, mano? Imagina, vou comprar um carro. Juntei minha grana lá pra caramba, um sonho de ter um carro. Cheguei lá na concessionária. Volto pra casa, comprou o carro. Não, tem muita opção. Eu tô sentando aqui pra me decidir qual que é o melhor carro. Beleza, vamos sentar aqui e vamos ver qual que é o melhor carro pra gente poder tá comprando. Show. Agora eu cheguei em casa. Não, eu desanimei de comprar o carro. Por quê? Não, é porque tem muita opção de carro e eu desisti. Esse tipo de argumento que o cara falou, eu nem sei quem que é o carro. O cara do vídeo não, tá, gente? Eu não sei. Meu amigo que me falou isso aí, tá? Aí eu falei pra pensar, gente. Gente, a gente tem tanto jogo hoje em dia. Teve uma pessoa que me perguntou assim. Barruque, como que você faz pra não ficar saturado dos jogos que você joga? Porque eu gosto de jogar. Eu falei, mano, eu jogo o que eu tô na vibe. Às vezes eu tô na vibe de jogo de zumbi. Quem me acompanha nas lives, sabe. Eu sento pra jogar jogo de zumbi e eu vou jogando. Porque eu tô na vibe. Eu vejo série de zumbi, filme de zumbi. Jogo jogo de zumbi. Eu tenho a minha vibe. Eu tô na vibe de jogo super-herói. Tô vendo os filmes de super-herói, né, que estavam pendentes ali que eu não tinha assistido, né, que lançou alguns dos últimos tempos ali. E eu tô jogando agora esse jogo. Uma coisa que eu faço hoje em dia, quando, por exemplo, eu vejo que tem pessoas que... O que que rola também que eu vejo que as pessoas às vezes falam a questão de que antigamente era melhor? É porque antigamente a gente não tinha tanto spoiler. A gente ia na locadora, alugava um filme. A gente só via as imagenzinhas na capa. Quem lembra disso? Tem gente que nem viveu essa época de... É isso que eu fico bolado, gente. A pessoa nem viveu época de locadora, não. Porque eu comecei a jogar no Atari. Comecei a jogar no Atari e comecei. Dá vontade de perguntar. Ah, beleza. Como é que você ligava o Atari na sua televisão lá? Ah, como é que eu ligava? É, aí só falta a pessoa falar. Ah, pelo HDMI, ué. Tá, mas beleza. Vamos voltar pra lá. A gente chegava lá. Pegava a capa do filme. Aí eu olhava lá. Ó, tem essa cena aqui, caraca. Tipo, tinha umas 3, 4 imagens ali. Ia pra casa e vir o filme várias e várias vezes. Porque o entretenimento naquela época era aquilo. Hoje em dia eu vejo que sai um trailer novo de um filme. O que a galera faz? Ver o trailer do filme. Ver a análise do trailer do filme. Ler todos os comentários dos filmes. Porque quando vai assistir o filme, fica assim, ó. No celular. Porque já sabe o que vai acontecer. Ontem eu assisti aquele filme dos Transformers, né? O Despertar das Feras. Eu tenho feito uma parada, galera, que tem me ajudado muito. Eu não vejo nada do filme, mano. Nada. Sai o primeiro trailer do filme. Caraca, vi o primeiro trailer. Que top. Eu vejo só um pouquinho do início da cena do trailer e já paro. Até minha mulher fala. Mano, não vê muito não. Para não dar spoiler. Eu concordo totalmente com ela. Eu não vejo. Beleza. Certo. Ou até mesmo quando eu vejo a Tombineu. Opa, que legal. Vai lançar o filme novo ali dos Transformers. Não vou ver nada sobre ele. Ontem eu vi um filme dos Transformers. Eu pirei. Porque eu já tô com a minha sensação. Não é a minha sensação. Eu vejo que a galera hoje em dia. Tanto com filme relacionado a jogo. A pessoa vai jogar um jogo. Ela vê o trailer do jogo. Aí eu vou ver o que que fulano vai falar do jogo. Vou ver o que que Beltrano vai falar do jogo. Ah, não faz o que quer. Eu não faço porque acaba estragando a minha experiência. Porque aquilo ali é a experiência da pessoa. A opinião da pessoa. Às vezes também nem a opinião da pessoa também. A pessoa só tá fazendo um vídeo ali pra gerar a visualização. Eu vejo que tem um monte de título de vídeo que fala assim. Tal jogo foi decepcionante. Não vale a pena. Aí você vai ver o vídeo o cara te elogiando. Mas a pessoa, ela já teve a pré-impressão ali. De que ela viu. Marvel Avengers é muito ruim. Eita, é muito ruim. Quando vai jogar. A pessoa nem quer dar uma chance pro jogo. Ela nem quer entender. Eu tô me divertindo tanto com esse jogo aqui, gente. É o jogo que vai ser da loja. Até onde eu sei que é por causa dos direitos dos personagens, né. É um jogo que teve muitas análises negativas. Que nem eu falei. Eu não esquento a cabeça. Eu jamais vou deixar de jogar um jogo. Ou deixar de ver um filme. Tem um filme que eu assistia quando era moleque. Ele chama Show de Vizinha. Eu vi aquele filme 14 vezes. Era época de fita de vídeo. Eu alugava ele. Eu via, revia, via, revia, via, revia. O Van Helsing. Que era fita de vídeo. Eu assisti 17 vezes. Tem um amigo meu do canal aqui. Que se ele estiver vendo esse vídeo. Que provavelmente você tá vendo esse vídeo, né. Comenta aí embaixo se você viu essa parte aqui. Com ele eu devo ter assistido umas 14. Com o meu amigo, né. A gente já assistiu aquele filme umas 14 vezes. E sozinho eu vi umas 17. O Van Helsing. É maravilhoso. E tem também o Show de Vizinha. Que eu vi muitas vezes. E o Show de Vizinha, galera. Eu tava até navegando outro dia na net ali. Aí eu acabei vendo um vídeo. A Decepção. Não sei o que. Um dos piores filmes de todos os tempos. Eu tava Show de Vizinha. Eu falei, esse filme é ruim? Aí eu fui ler a análise. Porque geralmente eu não consumo esse tipo de conteúdo. Só que eu falei, é, mano. Eu vou ver que eu vou pra mim ter. Que até conteúdo pra poder criar pra galera. Porque eu tenho que tirar as minhas ideias. E algumas coisas que eu vejo, né, gente. Aí eu vi só um pouquinho do vídeo lá. Caraca, mano. O cara esculhambar um filme. Caraca, mano. O filme que eu vi quando eu era moleque. Se eu não me engano, foi em 2004. Um dos melhores filmes da minha vida. Da minha história. Como pessoa. Nesse planeta. Da minha espécie. Sabe? Foi um filme que mexeu muito. Eu sou apaixonado com aquele filme. Eu gosto muito daquele filme. Show de Vizinha. É muito bom. Eu acho uma história. É uma comédia romântica ali. Meio picante. Ele que eu acho muito foda. E foi um filme que me marcou muito. E que eu gosto muito daquele filme. Certo? Aí eu vi o cara reclamando do filme. Caraca, mano. Aí eu parei pra ver como que as opiniões são diferentes, né? E não mudou o que eu penso do filme. Porque eu continuo achando ele foda. Mas tem pessoas, não. Que vão pela cabeça dos outros. Que vê a pessoa criticando o filme. Eu não vou ver o filme. Porque fulano falou que o filme é ruim. Gente, são seres humanos. Talvez aquela pessoa não recebeu, sei lá. O convite pra participar da beta fechada do jogo. Ou não recebeu o jogo da empresa. E a pessoa tá revoltada. Talvez a pessoa não tá num dia bom. Ela acaba fazendo uma análise reclamando daquilo. Talvez a pessoa se arrepende depois e gostou do jogo. Mas não fala que gostou. Eu não sei. As pessoas já pegam aquilo ali. Aquele tipo de conteúdo que já foi produzido. E assimilam aquilo ali. Olá. Realmente. O jogo é ruim. Eu não vou jogar. Que jogo ruim. Eu não vou jogar. Sabe? Talvez a pessoa não dá chance pro jogo. Talvez a pessoa pode jogar. E realmente tirar as conclusões delas. É um jogo que é uma merda. Eu não gostei desse jogo. Ou talvez a pessoa pode jogar. E falar. Caraca. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Porque eu vejo que as pessoas às vezes não jogam. Muitos jogos. Por causa da opinião de outras pessoas. Talvez seria um do jogo da sua vida. Talvez você tá passando por algum momento da sua vida. Que sei lá. Que um personagem. Ele fala uma frase que é tão marcante. Que você fala. Pô. Realmente. Isso que esse personagem falou. É foda. Realmente. Eu vejo que as pessoas ficam falando. Os Assassin's Creed. Os novos. De RPG. São mundos vazios. Ridículos. Com missões repetitivas. E eu vejo pessoas que relatam. Que às vezes tava jogando um jogo ali. E teve uma missão secundária. Que marcou tanto. Pô mano. Aquela missão secundária. Que eu. Pô cara. Foi uma parada. Tipo. É tipo uma parada que eu tava fazendo na minha vida. Igual tem um amigo meu. Aqui na cidade. Eu gosto muito dele. Ele não joga. Mas ele gosta muito de filmes e séries. Às vezes quando eu paro pra conversar com ele na rua. Mano. Mano. A gente. Começa a conversar. Sabe aquele tipo de pessoa que você gosta de conversar. E o assunto vai surgindo. É isso que acontece. E vai surgindo. A gente conversa muito sobre série. E ele falou comigo uma vez. Que ele tava passando um momento muito difícil. Né. Na vida dele ali. E o. E o. Uma série né. Em comum que a gente assistia. Teve uma cena da série. Que meio que puxou ele de volta. Assim pra. Sabe. Pra realidade. Assim. Pô mano. Aquela cena. Em específico. Que mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. E era uma série. E era uma série que eu tinha recomendado. Ele falou. Talvez você goste dessa série. Pelo estilo de coisa que você gosta. E eu vejo que hoje em dia. A galera. É muito difícil você ver alguém. Que quer passar uma visão positiva. Uma visão massa. Pra alguém sobre alguma coisa. Porque é só negatividade. Eu não quero generalizar. Mas a grande maioria. Hoje. Do tipo de conteúdo que a gente vê. É um conteúdo negativo. É uma decepção. O que a EA. A EA acabou com esse jogo. Realmente tem jogos que. Não tão legal. Nós vemos jogos lançados desse tipo. Mas eu vejo que o criador de conteúdo. Ele se prende naquilo ali. Começa. Eu não sei se ele faz aquilo. Pra gerar engajamento. Engajamento. Sabe. Porque tudo reclama. Igual eu tava vendo um cara outro dia. Lá reclamando de. Reclamando. 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 Reclamando de jogo. Não sei o que. Da empresa. Pá. 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 Só que eu conheço o cara já há um tempo. Eu sei qual que é a Steam dele. Eu entrei na Steam dele. O cara nem joga os jogos mano. Que ele tava reclamando. Mas não tem nada registrado na Steam do cara. Tem outros jogos lá. Tem uma porrada de jogo. E o cara joga bastante na Steam. Mas os jogos mesmo que ele tava reclamando ele não joga. Aí você para pra pensar. Será que essa pessoa realmente jogou? Será que ela só tá fazendo isso aqui pra poder gerar visualização? Eu não sei. E é muito conteúdo negativo relacionado aos jogos. Que eu tô tentando passar a visão aqui galera. Não é pra você sair jogando tudo quanto é jogo ruim. É pra dar uma chance. Sabe? Às vezes a pessoa tá ali pô. De Avengers. Eu que nem eu falei. Eu vi muitas pessoas reclamando desse jogo quando lançou. Na própria Steam tem muita gente reclamando. Eu tô jogando e é um dos jogos da minha vida. Muito provavelmente tem algum jogo que vocês gostam. Que se você pesquisar vai ter gente esculhachando o jogo de tudo quanto é jeito. Reclamando falando que o jogo é ruim. Que o jogo não presta. Que tem uma história boba. Sabe? Eu sei que esse vídeo ficou mais longo do que eu esperado. Eu nem sabia que tipo de assunto que eu ia tratar nesse vídeo aqui. Que não tá falando. Veja a galera antigamente que era bom. O que que te impede de fazer como era antigamente? Principalmente hoje em dia que a gente tem tanto acesso a jogos. Consegue jogar jogo aqui no celular. Consegue jogar jogo no PC. Consegue jogar jogo via nuvem. Você tem Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2, Playstation 1. Um monte de Xbox. Xbox Series, Xbox Series X, Xbox Series S. Xbox 360, Xbox One, Xbox Clássico. Nintendo Switch, Nintendo Wii, Nintendo Wii, Nintendo Wii. Você tá uma porrada de jogo. O que que te impede de sentar e se divertir, de jogar? Gente, negatividade é uma coisa que pega. Pelo menos eu acredito nisso. Se você fica consumindo só o tipo de conteúdo negativo. Às vezes eu vejo as pessoas e eu desanimei de jogar. Barroca que eu queria tanto voltar a jogar. Mas olha o tipo de conteúdo que você assiste às vezes. O que eu acho engraçado é que os criadores de conteúdo ficam lá criticando os jogos. Cacau, não sei o que, não sei o que, não presta, não sei o que. Eles tão nem escutando a cabeça não. Tão lá jogando. Vai na extinva, na ideia da PC. Tão os caras jogando no nosso divertido. Você acha que eles esquemam a cabeça? Não. E a pessoa fica lá pensando. Pô, tem nada pra jogar. Pô, às vezes eu faço esse tipo de vídeo. E eu ganho inscritos e a galera chega no chat. Pô, Barroca, você passou uma visão muito massa num vídeo que você fez, cara. Eu concordo totalmente com o que você falou. Parei pra refletir. Voltei a jogar. Às vezes eu abro a minha estinha. A galera me manda jogo de presente. De agradecimento. Às vezes eu tô fazendo live. Do nada, mano. Tô fazendo live. Fulano mandou 100 reais. Às vezes eu tô com 4, 5 pessoas na minha live. Fulano mandou 80 reais. 100 reais. A pessoa manda. Fortalece. Porque às vezes eu tô fazendo um vídeo aqui, galera. Eu tô tentando passar uma visão pra uma pessoa. Que ela acaba se identificando comigo. E ela agradece. Às vezes a pessoa manda um comentário. Às vezes a pessoa quer mandar um donate pra poder ajudar. Vamos mandar um donate pra esse cara aí. Vamos mandar um donate. Tenho condição. Vamos mandar pra poder ajudar ele. Aí eu agradeço muito. Obrigado mesmo pros donates. Deixando claro que eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra galera. Ah, eu vou mandar dinheiro pro barruco. Não é isso. Tô dando um exemplo. Às vezes a pessoa fortalece. Como tem muitos criadores de conteúdo que eu acompanho. Que me ajudaram muito. Às vezes eu tô bolado. Porque eu sou um ser humano, gente. Às vezes eu tô no meu dia a dia. Eu tô cansado. Tem um cara que eu assisto que faz live. E quando abre live dele. Meu coração até palpita. Porque eu fico feliz. Porque eu sei que vai ser uma live legal, pô. O cara agora começa live, mano. Pô, que massa, velho. Às vezes eu tô lavando a louça ali. Tô lavando a varanda. Isso aqui foi uma das coisas maravilhosas que inventaram. Ah, porque antigamente era bom. Antigamente era... Aí, ó. Você pega aqui, ó. Essa paradinha que esses fones sem fio bluetooth. Isso aqui é bom demais, gente. Na moral, isso aqui é muito massa. Eu conecto no bluetooth no meu celular. Começo a lavar a varanda ali. Eu nem vejo. Daqui a pouco tá na hora de lavar a varanda. Ajudar a arrumar a casa, né, gente. Ajudar dentro de casa, né. Lavar um banheiro. Lavar uma louça. Arrumar uma varanda. Passar uma vassoura dentro de casa. Um paninho no chão, tá ligado. Ajudar a fortalecer, pô. Que às vezes a pessoa mora em casa. Lá não ajuda a pessoa. Tipo assim, às vezes a pessoa mora com alguém, né, e tal. Ali, né, mora ali com a pessoa que ama. Mora com os pais ainda. A força, gente. Vem, às vezes a pessoa tá ali, né. Eu já tô com meus 34 anos de idade. Eu ajudo. Eu gosto de ajudar a limpar. Lava a louça. Deixa a louça lá limpinha. A minha mãe faz um sabão caseiro que fica bom pra lavar a louça. A gente lava a louça ali. Deixa tudo no esquema. Limpa o fogão. Então ele lava a varanda lá fora, lá. Daqui a pouco eu vou lavar o banheiro também. Ele bota o fonezinho de ouvido, certo? E sabe, galera. Eu fico vendo o que a gente tava falando. A questão da negatividade. Negatividade muitas das vezes pega, mano. Pega. Sabe? É só conteúdo negativo. Os jogos estão ruins. Os jogos no pré. Os jogos estão ruins. Os jogos no pré. E eu sempre vejo que a galera que chega nos meus vídeos é o mesmo comentário. Os jogos estão muito vazios, mano. Que jogo tá vazio, gente? Gente, a gente nunca teve tanto jogo igual tem hoje, não. Tem jogo de luta. Tem jogo de ação. Jogo de RPG. Tem jogo mais de 18 na Steam aí pra quem gosta. Tem jogo de terror. Jogo que dá susto. Jogo pra você jogar com os amigos. Jogo pra você jogar, pra você ir se divertindo. Pra brincar com a galera ali no online ali. Jogo trocando ideia. Pô, tem um colega aí pra me acompanhar aqui. Manda até um abraço pra ele. GG, um abraço pra você. GG tava fazendo live outro dia lá no Twitch. Aí eu tava lá vendo o GG jogando. E tava com oito pessoas na live dele. Uma live tão legal, mano. GG brincando, se divertindo com os caras no Fortnite. Aquela positividade que contagia, sabe? GG é muito contagiante. Ele é muito positivo. Cara, contagia. Isso que é legal, pô. É massa. Mas o que eu tô fazendo nesse vídeo reclamando é que eu tô desabafando, gente. Sabe? Que eu chego a um ponto de que minha mente já começa a ficar tão cheia de coisa. Não preciso botar isso pra fora. Geralmente eu boto pra fora em live. Só que não é todo mundo que assiste live. Certo. Aí acaba, galera. Eu vejo que o pessoal fica muito nessa. Mas é isso aí. O vídeo já tá meia hora de vídeo, mano. Caraca. Eu não sabia que ia dar esse tudo, não. Eu vou postar esse vídeo de noite. Eu vejo que a retenção de público à noite é maior. Às vezes a pessoa tá no coelhinho do dia a dia, né? Mas à noite vai haver pra pessoa que assistiu o vídeo ali. Eu devo postar ele por volta de umas 11 horas da noite. Não sei que título que eu vou colocar. E reforçando, galera. Sério. Eu acho que hoje em dia que tá maneiro. Hoje em dia a gente pode fazer muita coisa. A gente tem televisões aí maneiras pra caramba. Cheiras de tecnologia. Ai, barroquinha tá cheio de tecnologia, mas não dá diversão. Por que que não dá diversão? Por que que você não senta ali? Vai passar, vai jogar, pô. Vai jogar um jogo que você gosta. Joga os jogos retrô quando você é mais novo. Não é porque é do Atari? Joga os jogos do Atari. Aí vai ver os jogos envelheceram mal, né? Ah, é porque envelheceu muito mal. A jogabilidade. Eu não entendo isso. Os novos tão ruins? Os antigos envelheceram mal? Eu não ligo pra isso, mano. Eu jogo jogo do Wii. Jogo jogo com gráfico de Super Nintendo. Jogo jogo com gráfico retrô. Eu não esquento a cabeça. Quem quer assistir minhas lives sabe disso. Eu jogo de tudo em live, mano. Tudo. Tô na vibe do The Avengers aqui. Boto jogo retrô. Jogo pixel art. Jogo super gráfico. Jogo de narrativa. Jogo filminho. Até jogo da Assona eu jogo. Exclusive da Assona. Mas é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Forte abraço. Um excelente final de semana pra vocês aí. Provavelmente vocês devem estar vendo esse vídeo no sábado ou no domingo. Ou algum outro dia da semana. Muitas energias positivas na vida de vocês. Muitas bênçãos. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Jesus. No controle sempre. Te amo, Jesus. Pra sempre. Tamo junto. Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu, galera. Fui. Até mais. Valeu.